Vamos dar uma passada nas câmeras. É a Carly mesmo, né? Olha aí! Eu configurei o áudio pra dar o efeito do som como se você estivesse no capacete. Eu vou ficar quieto pra vocês ouvirem como é que o som fica bem mais abafado pra simular o som do piloto. Viram a diferença? Irado, né? Essa opção tá disponível lá no menu. Eu vou fazer depois quando liberar os vídeos pro Fórmula 1 2021. Eu vou mostrar os menus com calma pra vocês. Por enquanto, vamos nos ater aqui ao Breaking Point. Aí você já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, hein? Você tá conferindo aqui com exclusividade no canal do Velocidade Alta a primeira hora do Breaking Point. Vambora! Bandeira quadriculada! Pra ser campeão! A gente passa e vence o Grande Prêmio de Abu Dhabi! e... e aí, e aí,